Deus Santo! Estou aqui na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde eu fui convidado e convidado de honra, que sou na área nobre, juntamente com a minha filha, para fazer a diferença. Deus tem me levado em lugares pelo Brasil afora, não somente no Brasil, mas no exterior, pregando o evangelho, falando o amor de Cristo, orando com posição de mão, invocando o Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacob. E aqui na posse do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eu me faço presente, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é assim, filha? Não devemos resistir às autoridades, devemos sim resistir ao pecado e ao inimigo das nossas almas. Enquanto igreja, estamos aqui para abençoar o Brasil, abençoar o novo governo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Somos a igreja. Mostra ali, daqui a pouco ele vai estar passando pela rampa, para assumir a presidência do Brasil. Que Deus possa abrir entendimento, que Deus possa fazer uma obra no meio dos evangélicos, de um modo geral. Que o propósito agora é orar, reclamar o Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac e o Deus de Jacob. Amém? Amém?